Galera, olha só onde que tava, no Nofaxo, pegamos aqui, agora a gente tem que procurar o autêntico, né? É, tem que, o Nofaxo quer ir matar alguém aí, cara, tô te falando, iiih, sobe, sobe, que isso, que isso? Pessoal, descobri que você tá com o bagulho. Opa, mano, estamos aqui novamente, família com o Deescapistes 2, e como convidado aqui novamente nessa saga comigo, eu tenho ele, Pedro DBR. E aí, gente, tudo bom? E galera, Pedrinho, nós cometemos um erro no... Eu acho que o chat do vídeo deve ter que ficar bravo, a galera ficou brava. Galera, esquecemos de colocar o Jazz, mas olha isso daqui, quem que nós recrutamos? Um policial super blindado, com o nome JazzGhost. Então, vamos fazer o seguinte, por causa que Jazz entrou na série, a gente vai fazer o que nesse vídeo, Pedrinho? Por quê? Explodir de gostei, mano. Deixa o like, galera. Vamos lá, se você quer que continue essa série, deixa o gostei e comenta a palavra continua. Tá certo? Então, vamos lá, ó, escrevi JazzGhost. E vamos colocar aqui o cabelo de casinha, porém não aparece, né, mas de boa. Aqui, 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 beleza. Foi, conforme. JazzGhost tá aqui, tá certo? Pronto! Pronto! Tá ali, quietinho. Foi, agora foi. Então, agora a gente volta e continua. Vamos lá. Nós távamos atrás do quê? Do soco inglês. Do soco inglês do Authentic. E a gente tem que ver e ficar esperto nas próximas missões, tem que falar com os outros prisioneiros. Então, Pedrinho, vamos lá, nós tem que achar os... Eita, nós. Cuidado, não bate perto, não. Onde vai tá o soco inglês? Posso te dar uma dica? Vai. O soco inglês vai tá em um local onde os policiais guardam as coisas deles. Pode descer. Onde que é? Onde que deve ser? Vai andando por aí, a gente vai ter que achar junto, velho. Tá bom, vamos lá. Uma área grandona. Não deve ser aí, não. Desce, escritório. Ó, ó, banheiro. Não é por aí, pode descer de novo. Desce. Lembra que tem andar pra subir e pra descer, ó. Tá vendo ali a subida? Vamos subir, vamos subir. Vai, vai dando uma olhada por aí, pra ver se conta alguma coisa. Ô, seu policial. Beleza. Eu sou o Zones. Eu sou o Zones. Esse daqui, ó, o Cronos. Nada, certo. Ó, ó, olha aqui, ó. Ó, o Jazz e o YouTube tá tudo ali. Tem como você descer por ali, né? Ó, ó, olha só. Eu acho que não é por aí. É, vai, continua aí. Olha essa parte de baixo aí. Desconto o local. Aqui, ó. Não dá pra entrar aqui, ó, Pedrinho. Não dá pra entrar aqui, ó, Pedrinho. Ali, ó, ali que é o policial, eu acho, hein? Vamos lá, vamos tentar entrar lá. Aqui? É. Entra aí e tenta vir. Olha só. Não, ali, ó. Aí embaixo, embaixo. Aqui, aqui? Tem como descer? Como entrar? Não, tá trancado. Deixa eu ver. Pode ter alguma coisa aí, mas é só comida, parece, né? É só tem comida, só tem comida. Eu acho que é na parte de cima, Pacão. Vai ver se tu, vai, tipo... Tá, vou subir, vou subir. Ó, escritório da mulher, provavelmente não é. É, deve ser lá em cima. Não tem como. Beleza, vamos lá em cima. Eita. Oi, o Sr. Fozer. O Fozer, o Fozer, tá tranquilo. Tá tranquilo, o Fozer. Segue por aí, ó, por baixo, isso. Lá de baixo, aí. Hospital. Entra no escritório aí, abre o bagulho ali, ó. Isso daí. Dá pra abrir? Aperta aí. Dá não, dá não. Vai embora, vai embora. Nada. Nada. Volta lá, volta lá, aí não vai ter nada não. Ó, tô aqui, tô aqui, ó. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Daí é onde que o pessoal interroga, não adianta. Ah, não dá, não dá. Olha ali, achou, achou. Vai pra esquerda, ó. Sobe aí, um pouquinho, vai pra esquerda aí. Aí, olha essa área aí, ó, achei, hein. Ó lá. Deve ser aí. Olha aí onde estão os policiais. Cuidado. Não senta não. Ô meu Deus do céu. Não falou nada. Beleza. Vê se tem como abrir aí. Nada. Não dá não, Pedrinho, dá não. Ó, tem uma descida por ali, ó. Tá vendo umas escadinhas ali? Vê se consegue entrar. Escadinha. Ali, ó. No outro, na porta azul aí, ó. Essa daqui, ó. Vê se dá pra entrar. Não dá, não dá. Ih, vai ter que descer. Não é por aí não, Pocão. Então deve ser... Eu acho que deve ter alguma cela de algum... O que que é essas estrelas aqui? É nível de procurada, eu acho. Ah, beleza. Deve ser aí, Pocão. Vai entrar aí nessas celas aí. Vê se tu acha alguém. Se tem alguma coisa aí. Vai entrar na cela dos prisioneiros mesmo. Tá bom, gente. Aí, entra aí. Vai entrando aí nas celas e vai vendo os bagulhinhos de madeira aí. Pedrinho, eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra lá. Onde? Amarelinho. Não, tu vai ter que subir? Olha lá. Tu vai ter que subir, né? Meu Deus, cadê o soco inglês? Tá bem, eu preciso descer. Preciso descer, Pocão. Então eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Estão me procurando, estão me procurando. É comer. Hora de... De... Amorciar. Mouva esses Poc. Calma, moço. Como que pega comida aí? Aqui, ó. Beleza. Tá bom, ok. Quem que é esse daqui? Authentic. Daqui... Ah, tá, não. É o Cauê, aquele ali. Vê se tem como pegar comida. Malena aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O pessoal ainda tem como ver. Pode ter soco inglês com algum... Algum das pessoas aí, né, Pocão? Tem que dar uma olhada. Onde vem tá a luz de cada um? Tô olhando, tô olhando. Tô olhando na parte de cima. Tocou a sirene de novo, Pedrinho. É passar aí já, ó. Não, não precisa ir não. Não precisa ir não. Tá de boa. Tenta olhar o nome do pessoal ali, ó. Na parte de cima. Na parte de cima, quando você entrar no inventário, Pocão. Tá aqui, ó. Em cima. Ali em cima, ó. Tem um presentinho. Nada vem ali do lado. Nossa! Que isso? Nossa, treta, treta! Vê, 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 tem no chão. Vê, vê, tem no chão. Aproveita. Rápido, rápido. É bom. Não, só pra pintar. Não, 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 não. O cacetete do policial quebrou. Olha lá, pega o... Isso aí. Vamos lá, enfermeira. Onde vai ter soco inglês, Pocão? Que isso daqui. Vamos ver. Vê ali no azulzinho. Tem que abrir o azulzinho também, porque eu acho que inventaram deles. Vamos ver aqui, ó. Entrei de novo. O azulzinho ali. Não, não, não. Só uma bola de beisebol. Tem uma bola de beisebol. Mano, onde que vai estar o soco inglês, mano? Tá, só a bassourinha. Nada. Eu acho que deve estar dentro de algum dos prisioneiros, Pocão. Toma. Uma célula dos prisioneiros. Dá uma olhada por aí. Tem, lembra aqui. Tem, lembra aqui, ó, ó. Ó, no fax. Ó, não tem nada no fax. Mas é por aí não, né? Falta entrar aí não, Pocão, acho. Ó lá, sente-se. Teve até uma buabriga ali. Ó, Cherry. Cherry, vamos ver o que você tem. Cherryzinha. Só pra pintar. Nada. Cherryzinha não tem nada. Nível de segurança aumentando, porque Spock perdeu a tarefa. Ih, meu Deus. Que tarefa que tu tinha que fazer? Que tarefa? Eu tô aqui, ó. Não tá pedindo nenhuma tarefa, então trolando você, Pocão. Tá me trolando, seu guarda. Galera, olha só onde que tava. No Nofax. Pegamos aqui, agora a gente tem que procurar o autêntico, né? É, tem que... O Nofax quer me matar alguém aí, cara. Tá te falando. Ih. Sobe, sobe. Que isso, que isso? Pessoal, descobri que você tá com o bagulho. Nossa. Mano. O que que se ativou? Os valentes vão pra solitária. Eu acho que tu pegou na mão. Tu deve ter pegado na mão o bagulho, o soco inglês. Mano, os cachorros me detonou, véi. Nossa, tu deve ter pegado na mão, eu não acredito. Como que eu abro meu inventário? Segura, aperta o TBI. Alguma coisa. Nossa, roubaram o soco inglês. Pegaram meu soco inglês, mano. Cê tá vendo, galera? Não dá certo. Caraca, mas como que... Mano, como que eles viram? Tipo, nada. Não entendi. Vou ficar deitadinho por enquanto aqui, assim, quietinho. Quanto tempo tu vai ficar aí? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Tá de boa. Pera aí. Aí, acabou o tempo da solitária. Sai fora, irmão. Vamos lá. Já saí. Tô zerado. Tô novinho. Vai ter que saber onde tá esse soco inglês agora. Deve estar com os policiais, viu? Vou te falar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar mais com ele, certeza. Vai estar com a galera. A galera pegou de volta. É, eu acho que a policial pegou. Certeza. Eu vou ter que revistar os policiais, mano. Vem aqui, vai. Quando você conversar com ele, você tem que apertar o movimentário e ver onde que tá. Ô, meu amigo. Meu amigo, os cachorros veiam. Mano, os cachorros veiam com tudo mesmo. E me detonou, velho. Tem pra isso, Pautão. Tem selas também lá em cima, viu? Tem que ficar esperando. Ah, verdade. Tem a cela da galera lá de cima. Olha aí, aqui não tem nada. Ó, pente, ó, pente. Pera aí. Nada. O chave que chanda é boa, hein? Sabe o que eu queria te falar? O quê? O chave que chanda é boa. É... Não, tô na mão, tô na mão. Como tira? Empurra. Aperta o inventário de novo. Número 1, aperta o número 2. 3. Tem que puxar. Aí, saiu. Saiu. Tu descobriu como que é? Não. Aí, tá no 2. Pronto. Aperta o 2. Aperta o número 2, só pra testar. Aí, viu? Número 1. Pronto. Trocou. Ah, tá, beleza. Manjou já? Manjei, manjei, manjei. A mão é o número 1. Tá certo. Então, vamos lá. Tem que achar num policial, Pocão. Ó, amarelinho, ó. Certa amarelinha. Tem que falar com alguém. Então, vamos lá. Tô, tô indo. Acho que não dá advertência em tudo, viu? É, verdade. Deve ter pegado na mão pra ter acontecido. É. Complicado. Mova, esses poques. Ih, ó. O pessoal tá bravo com você, viu? Sinto cheio de rebeldia aí. Eita, malu. Senta lá. Vai te xingar lá, malu. Ai, mano, se eles estiverem desempregados... Não, não... Ela me mandou relaxar, ó. Relaxa. Ela vai te xingar. Isso outra vez, lá vai. Nossa, por que eu... Nossa, mandou eu sumir, velho. Me deu um dinheirinho e mandou eu sumir. Beleza, cadê as outras celas? Vai pro amarelo. Outro amarelo, outro local. Vai ter que descer, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, mas tem que ir lá de novo. Vai lá de novo. Eu quero emprego, moço. Senta lá de novo. E aí, ninguém vai vir me atender, não? Tá indo sim, hein? Tá. Acho que tem que... Ó, senta aí, senta de novo. Dá pra ir pra sentar, sentando de baixo, sentando de trás, sentando de trás lá. Isso. O quê? Não, nesse não, no outro, debaixo. Isso. Não, não acontece nada. Tá pedindo pra você sentar em algum lugar aí. Ainda vê se tu tem que entrar lá em algum lugar. Não, não entra pra ali, não. Ele tá abertezinho, não pode. Vê se consegue sair da sala agora. Aí, Pedro, eu tô com a sirene. Aí, vai embora. Pode ir, pode ir. Cai fora. Desce aí, agora pra descer. Boa. Ah, é pra ir lá no pátio. Vai ter que treinar. Ih, meu amigo. Lembra que é o AD. Ai, meu amigo. Senta aí. Aí, ó. É que ir? É, não, é. E. 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 Vai de bem na barriga, que legal. Olha. E. E. Olha. E. Não estou muito cansado. Olha. Aí, pronto. Tá, agora eu sou que inglês, eu tenho que achar em policial. Dá uma olhada nesse policial que estão aí, ó. Aperta aí, rapidinho com ele. Aperta aí, ó. Aperta aí dele. Ei, pera aí, tá rolando briga ali, ó. Eita, mas ele caiu. Aí, eu tenho que pegar um ali, que tá ali atrás. Esse daí, fala com ele. Fala com ele aí, ó. Debaixo. Debaixo. Não, não, debaixo, debaixo. Aqui? Segue esse, é. Fala com ele. Nada. Vai no outro, vai no outro. É, meu irmão. Cinco anos, cinco anos. Não, não dá com o policial, não. Pode esquecer policial. Pode esquecer. Vai ter que andar, vai ter que ir lá nos de cima. Sobe lá e tenta ir no bagulho de cima, lá. Melhor, não é melhor seguir aqui, não? Nossa, cuidado, Spock. Hora do banho, Pocão. Ai, meu Deus. Ei, meu Deus do céu. Cuidado, Pocão. Cuidado, sai de perto daí. Aperta no chuveirinho. Não, tem que mirar com o mousezinho. Não dá, não? Não. Tem que tomar o banho. Eu não quero tomar banho, não. Não, não quer, não. Aperta espaço aí, tem que ter alguma coisa pra tomar banho, tá pedindo pra você tomar banho. Não, não quer tomar banho, não quer. Ih, nenhum jeito. Não, tem algum botão pra tomar banho, não é possível. Não precisa de chuveiro, não. Preciso de chuveiro, não. Tô limpinho, tô limpinho. Amarelinho tá pedindo, então aproveita agora. Esquece o chuveiro, vai lá em cima. Vai lá em cima, vai lá em cima. Ó, tá querendo mandar falar com esse, ó. Tem que falar. Pode ir embora, pode ir embora. Tenta lançar elas lá de cima. Tenta lançar elas lá de cima. Vamos ver esse tocha agora, essa desgrama aí de novo. Vou achar, vou achar até que ele tá com algum preso. Óbvio que tá, né, velho. Opa, aí. Isso aí, sacinho. Passa rápido. É o Iago, é o Iago. Aí entrou. Calma. Espera. É, fica aí. Entra no primeiro aí. É, Pedro, é meu. Será que é eu? Será, Pedrinho? Não, não é. Mano, você tem uma pá de pedreiro, mano. Não, mas daí machuca, hein. É bom pegar depois, cara. Deixa eu falar. Eita, lá vai. Qual que é o próximo? Não tá. Ó, a Gillette tá aqui, ó. Coloca número 1, lembra. Número 1 não pode. Malena. Será que agora vai estar com a Malena? Vamos ver. Malena? Não. Não. Passa rápido, passa rápido. Tem a pouco já vai acabar o expediente lá do Iagoão. Tem mais dois pra você fazer aí, depois desce lá de novo. Aí vão... Galera, a gente tem que achar o soco inglês. Vou dar aquela procuradinha. Galera, pegamos aqui outra missão. Porque aquela do Authentic tava difícil demais. É, a gente tava tentando procurar esse soco inglês quando a gente achou. E a gente sumiu, acho que o policial pegou e escondeu em sete chaves, mano. Não vai medir ninguém. Coloca, eu acho que a Judy é alguém que trabalha no... Judy. Ih... Aqui, ó, já vamos completar a missão já, ó. Rapidinho, pegamos isso daqui com o Basha. O Basha tá apaixonado pela Judy. Olha lá, ó. Agora tu vai ganhar dinheirinho. Ganhou, aê! Ah, mulher! Onde você tá? Você sabe quanto dinheiro você tá? Não sei, não. Onde tá o seu inventário aí? 45 de dinheirinho. 45 de dinheiro, mano. Ó, tá com força 30, físico 52, telecto 30, atenção zero. É, tô totalmente sem atenção. Porque a gente já foi pego um monte de vez. Mas vamos ver se a gente tem alguma missãozinha aqui. Onde tá a galera, Pedrinho? Ainda tá com o Soco Inglês, viu? Vou te falar que o Soco Inglês ainda tá escondido na prisão, cara. O Soco Inglês tá sumidaço, mano. O que eu acho que pode tá, mano... Sei lá, mano. Será que tá com aqueles... O... O Jazz e o Google e o YouTube, mano? Não sei, não. Será? Será que dá pra entrar lá? Será. Quer dar uma olhada depois? Galera. Dá uma olhada. Nossa! Alguém caiu. De nada a ver se tem. Vê o que tem. Tem nada. Nossa, nada, velho. Tem nada. Deixa eu ver aqui. Quem que é esse? Opa, ele tá ficando bravo aí, ó. Cuidado. Sou desse tipo de pessoa. Estou sempre dando, dando, dando. Mas acredita em mim? Cria uma contravaiva aí pra usar para o Oficial Tony. Quê? Não vou me envolver nisso daí, não. Ih, pô, será que dá pra passar aí? Mas eu não passo aqui, ó. É, não compre. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí complica, aí complica. O que eu ia te falar? Lá em cima eu acho que pode estar. Vem o Pão. Que local é esse? Ah, é pra cair a luz, porcão. Não sei não, mano. Não sei não. Cuidado, gente. Aqui, ó. Chapa de metal. Ó só, vou pegar esse, 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 esse. Troco esse por esse. Aí. Aí eu sou. Tá, tu quer ir lá em cima? Um pouco, um pouco. Hum, mova. Calma, tio! O cara tá pra você. E aí, moço? Vamos subir aqui, galera. Vamos subir aqui. Eu, ó, de novo o Cauê. Cauê tá em tudo que é lado, mano. Mano, o Cauê, ele tá aprontando. Ele tá fazendo alguma arte, galera. Certeza, ó. Amarelinho de novo te chama. Ah, mano, do médico a gente não foi, né? Mas eu acho que não deve estar, não. Deve estar lá no... Aí, ó. Aí pra baixo. Segue aí pra baixo antes de ir lá. No bagulho amarelo, porcão. Vai lá pra baixo. Vai descendo. Aqui pra baixo? Desce tudo, desce tudo. Ó, aí você vai encontrar. Ó, ali, tá vendo? Guarda. Ó, ó, aqui, ó, ó, ó. Ó, 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 que tá aqui, ó. Ó. Ali, ó. Tem uma entrada aí, ó. Entra aí, entre aí, pocão. Que? É. Tem como você entrar nessa porta azul? Vê como que... Se tem alguma coisa avisando. Nada, né? Nada, nada. Não tem outra entrada. Ah, você vai dar a chave certa. Opa! Opa! Coisa nova, pocão. Você quer achar a chave pelo mapa. Será que tu as pessoas? Fala com o médico aí. Não dá pra falar com... Sabe, sabe o que, pocão? Você tem que ficar esperto quem entra naquela sala, entendeu? Verdade. A pessoa que entra naquela sala que tem a chave. Tem que ficar olhando. Tem que ficar parado lá esperando. Vou te falar, galera. Pior que a realidade, mané. Olha só, olha só. Abra, abra, abra. Ui, corre, 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 corre. Puta, porra. Corre, corre, corre. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha, olha. Olha ele, olha ele. Pocão, então tem que ver quem é que passa por aquelas salas azuisinhas. Mas, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Que é tu? Ó. Para ganhar respeito dos seus colegas é tradição é mudar o banheiro do Authentic. Você gostar... Não, galera. A gente tá em parceria com o Authentic. Procurando o soco inglês, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse videozinho por aqui, porque eu não sei onde tá o soco inglês. Sumiu. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai... Saber onde tá o soco inglês. Se você quer que essa série continue, galera, só deixa aquele gostei. Tamo junto até depois do fim. Um beijo. Um abraço, Pocão. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.